Um homem de 41 anos foi preso após furtar 13 placas de bronze hoje de madrugada no cemitério Bom Pastor, zona leste de Ribeirão. Segundo o boletim de ocorrência, o vigia noturno flagrou o suspeito que tentava pular o alambrado para fugir. A PM foi chamado e o homem levado à audiência de custódia. A Guarda Civil informou que vai intensificar a ronda no local.